Os primeiros imigrantes portugueses chegaram ao Canadá a partir dos anos 40. Hoje, estima-se que há mais de meio milhão de luso-canadianos no país. Mais de 80 anos depois do início da imigração portuguesa, os primeiros luso-canadianos chegaram à terceira idade e muitas vezes precisam ser transferidos para lares de cuidados continuados. Uma grande parcela não fala bem o inglês ou não se sente confortável de se comunicar na língua inglesa. A saída de casa para um lar de cuidados continuados pode causar em muitos um grande choque cultural, uma vez que iriam deixar de se comunicar na língua portuguesa, parar de comer pratos da culinária lusitana e cortar laços com o resto da comunidade luso-canadiana. Para oferecer um final de vida mais confortável aos idosos com origens portuguesas, foi desenvolvida uma nova iniciativa para os acolher melhor. A Magellan Community Foundation foi criada para promover um ambiente com a maior sensibilidade cultural para idosos luso-canadianos. A fundação pretende construir o primeiro lar de cuidados continuados exclusivamente pensado e dedicado aos imigrantes de Portugal. Esses idosos terão um lar que lhes vai permitir manter-se inseridos na comunidade luso-canadiana, podendo eles comunicar na língua portuguesa, desfrutar da culinária tradicional de Portugal e manter o contato com a cultura lusitana. Com o intuito de angariar fundos para a construção desse lar, a família Medeiros recebeu convidados na sua casa para um evento de caridade. Frank Medeiros, presidente da Sure Green Landscaping, foi o anfitrião da noite. No cardápio da noite, os melhores pratos da Churrascaria Martins, feitos ali mesmo à vista de todos. Ulisses Pratas, fundador da Prestige Foods e um dos diretores da Magellan Community Charities, falou sobre a necessidade de apoio da comunidade para que a ideia desse lar de idosos saia do papel. Jéssica Medeiros, uma das anfitriãs, refletiu sobre a importância da construção de um lar de cuidados continuados para luso-canadianos. As pessoas portugueses de volta de casa sentiriam que estão em casa de novo, para que possam falar sua língua e que estão em torno de pessoas que estão familiarizadas com a nossa cultura portuguesa portuguesa. Charles Souza, ex-ministro das Finanças de Ontário e atual diretor da fundação, ressaltou o grande impacto positivo que a construção do lar terá na comunidade luso-canadiana e lembrou a importância de retribuir aos portugueses pioneiros no Canadá. O impacto para a nossa comunidade é enorme. A nossa comunidade já merece uma casa de idosos há 60 anos. O meu pai vinha cá em 1953, um dos pioneiros, e a preocupação que ele teve é a preocupação que nós todos temos ainda hoje. É para dar a ajudar àqueles que mais precisam ajuda. Ele dizia assim, há espaço para todos. Há espaço para todos para trabalhar, para fazer competição, há espaço para todos para aprender, mas muito mais importante do que isso, há espaço para todos para ajudar a outros. E ele ajudou-me a mim, ele ajudou muitas pessoas. Muitos dos nossos pioneiros que vieram para cá, abriram portas para as outras pessoas. E eu beneficiei. Eu estive no bancário, estive na política, fiz ministro de várias funções, incluindo ministro de finanças, mas nunca mais é importante tudo isso é contribuir e dar para trás para a nossa comunidade. Eu estou muito orgulhoso da comunidade portuguesa do facto que eles estão a engordar muitos fundos para ajudar esta casa para o benefício da nossa comunidade. Nós, diretores, somos voluntários. A casa é sua. A casa é nossa. A casa é portuguesa. As licenças que a gente criamos são licenças portuguesas para os idosos aqui no Ontário. A Fundação já teve o projeto aprovado pelos governos municipal e provincial. O governo provincial autorizou a criação de 256 camas. E a Câmara Municipal de Toronto já autorizou que o edifício seja construído na 640 Lansdown Avenue. A construção deve começar em setembro de 2022 e será concluída em dezembro de 2024. Durante a festa, Frank Medeiros revelou uma ótima notícia. O músico e empreendedor ítalo-canadiano Lou Natale comprometeu-se a doar 500 mil dólares para a fundação. Ele está agora donatando, e vai levar ele dois anos para fazer isso, 500 mil dólares. Porque os portugueses estão subindo, e os Italiens estão subindo. Eu sou de origem de origem de italiano e estou muito orgulhoso de ser de origem de origem de italiano. Mas eu tenho que dizer que tantos de meus amores amores são da comunidade de portuguesa. A comunidade de portuguesa é muito similar à a comunidade de portuguesa. Nós estamos aqui com muito pouco, mas nós estamos estabilhando muito. Mas é hora de fazer a comunidade de portuguesa para a comunidade de portuguesa e fazer o que outros foram feitos antes, que é a comunidade de italiano. E eu posso falar disso. Nós estamos aqui para apoiar a comunidade de portuguesa. A noite terminou com um divertido espetáculo improvisado pelos anfitriões. Frank Medeiros cantou algumas canções de Elvis Presley e arrancou aplausos dos convidados. O irmão, Steve Medeiros, cantou e chamou os convidados para dançar. Para saber mais detalhes sobre o projeto, visite a página MagellanCommunityCharities.ca O irmão, Steve Medeiros, cantou e chamou os convidados para a comunidade de portuguesa. O irmão, Steve Medeiros, cantou e chamou os convidados para a comunidade de portuguesa.